Olá, meu nome é Naila Canevase e hoje eu estou aqui para a gente começar o nosso estudo sobre os grupos vegetais. Um aviso importante é que toda vez que você estuda os grupos vegetais, é um pré-requisito para você ter conhecimento sobre o ciclo de reprodução das plantas, aquele ciclo com alternância de gerações. Eu já fiz um vídeo sobre isso e vou colocar o link aí, tá bem? Lembra lá que você tem aquelas duas fases de vida que se alternam. Você tem o esporófito, que na reprodução da origem é o gametófito, e depois o gametófito, na reprodução da origem é o esporófito, fechando o ciclo e tudo mais. A gente vai ver isso aplicado nas briófitas, mas é importante que você já tenha uma noção sobre isso, tá bem? Então, na verdade, a gente vai começar dando aquela pincelada sobre todos os grupos vegetais, olhando para o cladograma e vendo direitinho como é que a evolução aconteceu para esses grupos. Então, vamos lá. Então, a gente percebe aqui, ó, temos uma filogenia, onde a gente vê que o primeiro grupo de plantas é o grupo das briófitas, depois surgiram as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É muito importante a gente saber qual característica surgiu em cada momento, então tem um monte de questão que quer saber se você entende o que que briófita tem para ser considerado briófita, o que que o gimnosperma tem para ser considerado gimnosperma e assim por diante. Então, eu coloquei aqui as características principais. Então, em primeiro lugar, a gente pode dizer que as plantas pertencem ao grupo das embriófitas. Ah, briófita, porque é briófita? Ah, não. Embriófita porque o embrião é retido no gametângio feminino. Ai, como assim o embrião é retido no gametângio feminino? Isso daqui acontece em todos os grupos de plantas, mas não acontece no grupo das algas. Então, vamos entender melhor isso daí, em primeiro lugar. Então, a gente tem aqui a alga uva. Então, você tem o gametófita. Eu te pergunto, onde é que algas vivem? Na água. Então, onde será que ela libera os seus gametas? Na água. Onde será que acontece a fecundação? Na água. E onde que o zigoto e o embrião se desenvolvem? Na água. Então, você percebe que nas algas, a fecundação acontece na água. O zigoto e o embrião se desenvolvem na água. Isso não acontece para as plantas. Por isso que as plantas são chamadas de embriófitas. O gameta feminino fica retido na planta feminina que produziu esse gameta. O gameta masculino, não. O gameta masculino, ele é produzido e ele sai ao encontro do gameto feminino. A fecundação acontece lá na planta que produziu o gameta feminino. O zigoto e o embrião se desenvolvem lá na planta que produziu o gameta feminino. Então, nas plantas, o gameta feminino não é jogado para fora. Ele fica retido na estrutura que o produziu, que é o gametângio. Então, por conta disso, as plantas são todas embriófitas. Por isso que eu não posso colocar alga e falar, então eu posso chamar alga de planta? Vamos colocar alga tudo no mesmo grupo de planta? Não, não posso. Lembra lá que as algas estão no grupo dos protistas. Por mais que uma alga verde tenha um ancestral em comum muito próximo às plantas, ela é colocada num reino separado, tá bem? Tem toda uma discussão aí a respeito dessas coisas, mas de um modo geral o que a gente tem para dizer é que, dentre os organismos vivos atuais, o mais proximamente relacionado à planta é o grupo das algas verdes. Só que esse grupo das algas verdes não é colocado junto com as plantas, porque não tem essa questão do embrião ser retido no gametângio feminino e também por conta dos tecidos. Se você se lembra lá, mesmo as algas pluricelulares, com muitas células, não chegam a formar tecidos verdadeiros, como as plantas formam. Então, continuando. Essas características que eu coloquei aqui, são as características que nos ajudam a entender e a perceber que as algas verdes compartilham um ancestral em comum com as plantas. Então, todo mundo aqui tem a parede celular de celulose. Se você já estudou a alga, talvez você se lembre que a composição da parede celular é bastante variável dentro desse grupo. No entanto, no grupo das algas verdes, a celulose. Clorofilas A e B também, talvez você se lembre, se você já estudou a alga, que tem vários tipos de clorofila, cada grupo de alga vai ter um tipo específico. No entanto, algas verdes e plantas compartilham essas clorofilas do tipo A e B, outra característica em comum. E, além disso, tem aqui o amido atuando como polissacarídeo de reserva. Então, essas três características aqui são indicativos para a gente de que algas e plantas, algas verdes, tiveram um ancestral em comum ali num tempo relativamente recente. Então, está aqui, plantas embriófitas. Daí você percebe que as briófitas divergiram antes do surgimento dos vasos condutores de seiva. Então, o vaso condutor de seiva surgiu no ancestral em comum de pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Por isso, essas plantas aqui são tidas como traqueófitas, porque elas têm traqueas condutoras de seiva. Ou então, plantas vasculares, por conta da presença dos vasos condutores. Pobrezinhas de briófitas não têm. Depois, a gente vê aqui que a semente é uma característica compartilhada por gimnospermas e angiospermas. Esperma significa semente. Então, você está dizendo aqui, essa planta tem semente gímino, quer dizer nua, pelada, semente pelada. Enquanto essa planta aqui tem semente guardada dentro de uma urna. Anjo significa urna. Quem que é a urna que guarda semente? O fruto! Então, você tem lá, gimnospermas são plantas com sementes sem fruto. Angiospermas têm a semente armazenada numa urna, que é o fruto. Então, nesse slide aqui, eu coloquei as características compartilhadas pelas plantas, aqui em verde, e aqui em vermelho, as características específicas de briófita. Então, a gente tem aqui, as plantas, assim como as algas, são organismos autótrofos, produzem o seu próprio alimento orgânico usando substâncias simples do meio e fazem isso pelo processo chamado fotossíntese. A energia necessária para o processo vem da luz do sol. No entanto, plantas são consideradas num grupo separado do grupo das algas verdes por conta dessa característica aqui, de possuírem tecidos verdadeiros. Se você já estudou morfologia de planta, provavelmente você se lembra de uns nomes super bacanas, esclerenquima, parênquima, floema, são tecidos vegetais, não é verdade? Então, a gente tem aqui, característica específica de briófita, é o fato dela serem avasculares. Briófitas não têm tecidos condutores de seiva. Isso é muito importante, tá fazendo um exercício, lê o que a planta não tem tecido, certeza absoluta só pode ser briófita. E o fato dela não ter tecido para conduzir a seiva, tem algumas implicações bastante importantes ali para a briófita. Porque como não tem um tecido para fazer esse transporte, todas as moléculas, água, sais minerais, açúcares, são transportados célula a célula. Pode ser a difusão, transporte ativo, osmose, tanto faz. O negócio é que transporte célula a célula é muito lento. Então, para uma molécula sair de uma célula e atravessar várias células para poder percorrer um centímetro demora muito. Então, o fato de não existir vaso para conduzir a seiva limita o tamanho das briófitas. Se a briófita tivesse mais do que alguns centímetros, levaria anos para que uma molécula saísse daqui e chegasse até aqui. Então, o fato de não ter vaso para conduzir a seiva faz com que o tamanho da briófita seja pequenininho. Então, briófitas são plantas muito pequenas, dificilmente alcançam alguns centímetros. Outra característica muito importante é que a fase duradoura é a fase gametofítica. Então, isso daqui diz respeito ao ciclo de vida. Existe lá a alternância de gerações. Tem a fase do esporófito, que dá origem ao gametófito. Tem a fase do gametófito, que dá origem ao esporófito. Então, se você não lembra disso, dá uma olhadinha lá nos ciclos reprodutivos. Enfim, você vai ver que toda vez que você olha para uma briófita, você viu uma briófita, certamente você está vendo o gametófito. É a fase do ciclo de vida que mais dura. De vez em quando os gametófitos se reproduzem, você encontra esporófito. Mas, dali a pouco, o esporófito se reproduz e o que você vai ter é a gametófito outra vez. Então, nas briófitas, é o único grupo onde a gente encontra o gametófito como sendo a fase duradoura. Em todos os outros grupos de planta, a gente vai ver que vai ocorrer uma inversão. O esporófito vai passar a ser a fase duradoura. Tem uma coceira aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma outra característica importante é que esse esporófito depende desse gametófito, inclusive para se nutrir. A gente vai ver isso daqui melhor. Com relação ao hábitat, tem uma ou outra espécie adaptada ao ambiente seco. Mas, de um modo geral, a maioria das espécies vão habitar o ambiente terrestre úmido. Tem uma ou outra espécie também encontrada em água doce, mas a maior parte delas é o ambiente terrestre úmido. Briófitas não têm muitas adaptações para limitar a perda d'água por transpiração. E, além disso, a fecudação nas briófitas depende da água. Então, mesmo para aquelas espécies onde você observa uma sobrevivência em ambiente seco, se não tiver ali um periodozinho de chuva, essa briófita não se reproduz. Tá bem? Daí eu coloquei esses slides aqui para a gente ter um pouquinho de noção sobre a diversidade. Então, dentro do grupo das briófitas, encontramos os musgos, que são os mais abundantes, ó, quase 13 mil espécies. Tem um pouquinho de hepáticas e tem também um pouquinho de antóceros, que são esses mais esquisitinhos aqui, ó. Então, como os musgos são mais abundantes, eles que são utilizados como exemplo para a gente estudar briófita. Então, a gente vai dizer que o corpo é um talo. Os tecidos são bem simples. A planta tem pequeno porte porque não tem vaso condutor. Então, aqui embaixo tem o gametófito e aqui em cima tem o esporófito. Então, aquilo que parece raiz, você não vai chamar de raiz, você vai chamar de risoide. Aquilo que parece folha, você não chama de folha, você chama de filoide. E aquilo que parece caule, que aqui no caso está tampado por conta das folhas, você vai chamar de cauloide. Então, você não fala raiz, não fala folha, não fala caule, porque não tem vaso condutor ali, o tecido, o órgão é um pouco diferente. Então, os nomes são modificados, tá bem? Isso para o gametófito. Quando a gente olha o esporófito, a gente percebe que tem esse pedúnculozinho aqui, chamado aste, e aqui em cima a gente tem uma porção dilatada, que é a cápsula, tá bem? Aí, uma coisa importante da gente comentar é que a região do gametófito responsável por produzir gameta se chama gametângio e vai estar aqui em cima. A região do esporófito responsável por produzir esporo se chama esporângio e vai estar aqui na cápsula. Uma outra coisa que a gente percebe também é aquilo lá, ó. O esporófito depende do gametófito, ele inclusive nasce em cima do gametófito. Você já parou para pensar nisso? Você vai se reproduzir e o teu descendente nasce sobre a sua cabeça, né? Imagina se você fosse uma briófita. Então, os gametófitos, na hora de ter descendentes, têm esses descendentes nascendo em cima delas, né? Ainda bem que com animal não é assim, muito bizarro, não é verdade? Então, você tem aqui, o esporófito depende nutricionalmente do gametófito. Muito bem, vamos mais um pouquinho. Então, isso aqui que eu te disse, ó, ângio significa urna. Então, o local que produz gameta é chamado gametângio. Daí é muito importante você se familiarizar com esses nomes, porque eles vão aparecer para briófita, vão aparecer para pteridófita, e a gente vai sempre, quase sempre, usar esses mesmos nomes. Então, aqui, ó, local que produz gameta é chamado gametângio. O gametângio masculino tem um nome especial, anterídeo. Gametângio feminino tem um nome especial, arquegônio. Então, se aqui é o local de produção de gametas, lá nós encontraremos gametas. Gametas masculinos são os anterozoides. Gametas femininos, as ou as feras. E a fecundação, dependente de água, é chamada de oogamia. A gente vai ver agora como que ela acontece. Então, eu coloquei aqui para a gente um lembrete sobre o ciclo de vida dos vegetais, aquele lá com a alternância de gerações. Então, a gente tem o esporófito, que é a fase diploide, e o gametófito, que é a fase haploide. O esporófito tem esse nome porque ele produz esporo, gametófito tem esse nome porque ele produz gameta. Vou fazer uma pausa aqui para te lembrar sobre os ciclos. Gametas e esporos são células reprodutivas e, como tais, são sempre haploides. A diferença entre elas é que o esporo, sozinho, 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 sem a ajuda de nenhum outro esporo, cai num local adequado e germina, dando origem à próxima geração. Aí você pensa lá, se o esporo é haploide e se ele sozinho deu origem à próxima geração, essa próxima geração também é haploide. Ok? O gameta, por outro lado, sozinho não faz nada. Gameta necessita de outro gameta. Eles se unem no processo de fecundação. Então, aí você já consegue deduzir. Se um gameta é haploide, juntou com outro gameta, também haploide, dando origem a uma outra célula, essa célula é uma célula 2N. Então, os gametas se fundem e dão origem a uma geração diploide. Então, repetindo aqui, gametas e esporos são células reprodutivas e, como tais, são células haploides. A diferença entre elas é que o esporo sozinho germina e dá origem a uma geração haploide. Gameta sozinho não faz nada. Você precisa de dois. Daí você vai ter um zigoto e uma próxima geração 2N. Beleza? Então, você precisa lembrar disso para poder entender muito bem o ciclo aqui das priófitas. Então, vamos dar um zoom, porque isso aqui está muito longe. A gente vai ver isso daqui mais de perto. Meus alunos sabem que se tem uma coisa que eu faço muito bem é desenhar mal. Então, não repara nos desenhos, não. Nas priófitas, a gente percebe que os sexos são separados. Então, você tem aqui o gametófito masculino, gametófito feminino. Vamos botar o nosso conhecimento em prática. Região do gametófito que produz gameta é chamado gametângio. Gametângio masculino, anterídeo. Local do gametófito que produz gameta, gametângio. Gametângio feminino, arquegônio. E aí você encontra o gameta. Então, dentro do anterídeo, você tem gameta masculino, os anterozoides. Dentro do arquegônio, você vai ter o gameta feminino, a oosfera. Então, está aqui. Os gametas masculinos, eles são flagelados. Eles nadam. Daí eu digo que loves in the air. Mentira. Loves in the water. Quando chove, você forma uma lâmina d'água. E os gametas masculinos conseguem nadar nessa lâmina d'água e vão em direção à oosfera. Como é que eles sabem que a oosfera está lá? Ela solta substâncias químicas. Então, eles se orientam quimicamente, percebendo essas substâncias no meio. Então, você tem lá gameta masculino, chega até o gameta feminino e acontece o processo de fecundação. Fecundação dependente de água. O-o-gamia. E agora você vê que lá no arquegônio, o que você tem é um zigoto. Zigoto. E esse zigoto é 2N, porque ele veio da junção de uma oosfera N e de um gameta, que também era N. Então, você tem agora esse zigoto 2N se desenvolvendo e dando origem a um embrião lá no seu gametângio, lá no seu arquegônio. Tá vendo que a gente comentou que as plantas são embriófitas porque o embrião se desenvolve no gametângio feminino, lá no arquegônio. Isso não acontece nas algas, porque nas algas a fecundação ocorre na água. Nas plantas aqui embriófitas, embora a fecundação dependa da água, a água só serve como um meio para o anterozoide se deslocar e alcançar a oosfera. Continuando aqui, você tem agora esse embrião dando origem ao esporófito, que cresceu aqui no gametângio feminino. Então, toda vez que você observar um esporófito, você tem certeza absoluta que esse gametófito aqui é feminino. Então, o gametófito é N, o esporófito 2N, porque ele veio do embrião, que veio do zigoto, que era 2N, por conta da fecundação dos gametas. Então, você vai ter lá no seu esporófito a região que produz esporo, que tá aqui, é o esporanjo. Dei um zoom. Então, você tem aqui a haste e a cápsula. Tem ali uma capinha protetora, que é a calíptra, e tem ali uma tampinha, que é o opérculo. Quando os esporos estão prontos, a calíptra e o opérculo caem e os esporos são lançados no ambiente. O esporo sozinho, ó, esporo sozinho, germinou e deu origem ao gametófito. Esporo sozinho, germinou e deu origem ao gametófito. Quando esse gametófito tá começando a se desenvolver aqui, ó, ele é chamado de protonema, tá bem? Tem umas coisas importantes aqui pra gente comentar. Então, primeiro, o gametófito é a haploide e os gametas também. Bem, portanto, os gametas são produzidos por mitose. O esporófito é 2N e os esporos são N, portanto, eles são produzidos por meiose. Isso é uma coisa muito importante de você se lembrar sobre esse ciclo das plantas. Os esporos e os gametas são N, só que o esporo foi produzido por uma estrutura 2N, o esporófito, então ele foi produzido pelo processo de meiose. Já o gameta, que é N, ele foi produzido por uma estrutura que também era N, então gameta foi produzido por mitose. Então, quando você estuda esse ciclo de reprodução das plantas, você percebe que nas plantas, os gametas são produzidos por mitose. Você não pode confundir com o processo que você tá acostumado, que é o dos animais. Nos animais, gametas são produzidos por meiose. Nas plantas, não são os gametas, são os esporos que são produzidos por meiose. Tá bem? Então, vale a pena a gente enfatizar isso daqui. Gametófito produz gametas por mitose. Esporófito produz esporos por meiose. Então, é isso. Briófitas são plantas super simpáticas. Você as encontra muitas vezes em tronco de árvores, então, principalmente nos períodos mais chuvosos, você vê que o caule das árvores é todo revestido por um tapetinho verde, muito bonitinho, são briófitas. Às vezes, quando você tem aquele chão assim, com tijolinho, né, na calçada, ou no muro, quando não tem reboco, você também percebe que tem tipo um tapetinho verde, são briófitas. Briófitas. Então, você aprendeu algumas características muito importantes que eu vou recapitular aqui rapidamente. Briófitas são plantas super pequenas. Esse tamanho reduzido é devido à ausência de vasos condutores. Nas briófitas, a fase dominante do ciclo de vida é o gametófito. E a reprodução depende da água. É oogamia o nome que a gente dá para essa fecundação dependente da água. O gameta masculino, anterozoide, precisa nadar sobre uma lâmina d'água para chegar até o gameta feminino, que é a osfera, tá bem? Então, o gametófito é a fase dominante do ciclo de vida. O esporófito cresce em cima dele. E, inclusive, na maior parte das espécies, depende do gametófito para se nutrir. Uma vez que esse esporófito produziu esporos, a gente vai ter a nova geração de gametófitos, ok? Então, até a próxima. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí.